Vamos aos casos que exemplificam esses conceitos de subsolo. Pela instrução técnica 02, o subsolo é um pavimento situado abaixo do perfil do terreno, conforme a figura. Em casos de mais de um subsolo, pode haver descarga no primeiro subsolo e outra no térreo. Diante disso, pela instrução técnica 08, não haveria dois subsolos, mas somente um, aquele abaixo do nível da primeira descarga, conforme figura ilustrativa seguir considerando ela numa análise de baixo para cima. Isso porque no conceito de subsolo pelas instruções técnicas 08 e 41, para fins de saídas de emergência e projeção do sistema de controle de fumaça, considera-se subsolo a edificação, ou parte dela, na qual o piso esteja abaixo do pavimento de descarga. Veja que na figura anterior o que seria subsolo pela instrução técnica 02, trata-se de um pavimento com descarga situado em outro nível de terreno, ou seja, nesta ilustração o subsolo seria somente o denominado segundo subsolo, pelo fato de haver descarga no pavimento denominado na figura como o primeiro subsolo, sem considerar os atributos de altura da laje e aberturas nas paredes. No próximo episódio falaremos sobre esses atributos que descaracterizam os pavimentos subterrâneos como subsolos, tanto pela instrução técnica 02 quanto pelas instruções técnicas 08 e 41. Até breve!